Oi, eu sou o Matheus Ferreira do Geek Blistário e esse é o nosso Geek Blistário em vídeo número 61 No vídeo de hoje a gente vai falar das caixinhas de som que vem no ovo de Páscoa Star Wars Vamos falar também dos ovos de Páscoa do Hora de Aventura que trazem bonecos dançantes do Jake e do Finn E vamos falar dos lançamentos do McDonald's, o Sanduíche Clubhouse e o McFlurry Amor aos Pedaços Então aguenta aí que depois da vinheta a gente vai chamar os 3 destaques dessa semana no blog Geek Blistário Solta a vinheta! E com o terceiro lugar no Geek Blistário nessa semana ficou o post Sanduíche Clubhouse McFlurry Amor aos Pedaços invadem cardápio do McDonald's O McDonald's já chegou em 2016 com o pé na porta lançando um Grand Big Taste, um Big Taste Bacon E um McFlurry trufado Copenhagen pra tirar todo mundo daquela ideia de que no ano seguinte iria fazer uma dieta Nos próximos dias vão chegar pelo menos mais duas novidades no cardápio Um McFlurry Amor aos Pedaços e o Sanduíche Clubhouse O Clubhouse embora tenha esse nome de casa noturna é um sanduíche do McDonald's que já faz bastante sucesso lá fora Por lá existe o Clubhouse com hambúrguer e na versão frango Por aqui a gente não sabe ainda se as duas versões vão chegar Mas a gente já pode concluir que o Clubhouse vai chegar aqui no Brasil ainda em fevereiro Já o McFlurry Amor aos Pedaços a gente sabe que vai ser o sorvete de baunilha com uma calda de morango e pedaços de brownie Amor aos Pedaços E com o segundo lugar ficou Hora de Aventura Lacta lança ovo de Páscoa com bonecos dançantes de Finn e Jake A Lacta tá lançando nesse ano mais uma vez o seu ovo de Páscoa inspirado nos personagens do Hora de Aventura Os ovos tem o mesmo tamanho dos ovos lançados no ano passado que são de 170 gramas Só que nesse ano os personagens que vêm de brinde dançam Os ovos de Páscoa do Hora de Aventura já estão disponíveis aí nos mais variados mercados ao redor do Brasil E custam entre 40 e 50 reais o que é um preço um pouco salgado Mas com certeza vale a pena aí para os fãs do desenho E com o primeiro lugar ficou o post Em mãos, testamos as caixinhas de som do ovo de Páscoa Star Wars da Nestlé Alguns dias atrás a gente deu aqui no Geek Mistábil que a Nestlé estava lançando um ovo de Páscoa inspirado no Star Wars Com duas caixinhas de som que vinham no formato do Kylo Ren e do Stormtrooper Pois bem, todo mundo ficou enlouquecido por conta dessas caixinhas E a gente foi atrás delas para saber se realmente valeria a pena o investimento No post a gente conta para vocês tudo o que a gente achou Tanto das caixinhas de som quanto do ovo de Páscoa E eu já adianto para vocês que a caixinha de som realmente não vale a pena Eu não sou um dos maiores audiófilos do mundo Mas dá para perceber que o som da caixinha é muito ruim A gente vai tentar fazer um teste, obviamente que vai ser um pouco difícil de mostrar isso por meio do vídeo A qualidade da caixinha Mas eu vou tentar fazer um teste com algumas caixinhas que eu tenho aqui em casa E você vai poder ver uma comparação de mais ou menos como é o som dessas caixinhas Em primeiro lugar, falando sobre o design das caixinhas E o que eu achei da construção delas Eu achei bem interessante Elas são até que bem feitinhas Mas o Kylo Ren, ele tem um certo probleminha Como o fio dele fica muito aqui embaixo E a caixinha é muito leve, ele tem um problema para ficar de pé Então normalmente é um pouco difícil de deixar ele de pé Mas essa é a única reclamação que eu tenho a respeito da construção das caixinhas Pelo preço do ovo de Páscoa, elas são até que bem construídas e bonitinhas Mas aí é que fica a pergunta O som da caixinha tem qualidade? Pelo preço do ovo de Páscoa, não dá realmente para esperar o som mais maravilhoso do mundo Eu paguei cerca de R$42,00 em cada um dos ovos E no total deu aí então R$84,00 para ficar com as duas caixinhas E o investimento é relativamente baixo Então a gente já não esperava um som muito bom Mas ele infelizmente surpreendeu negativamente Então uma das caixinhas que eu resolvi usar para fazer a comparação É essa caixinha do Rock in Rio Que é a Aquarius Aqua Que vem com uma ventosa atrás para você colocar no revestimento do banheiro Essa caixinha custou R$29,00, ou seja, ela custou ainda menos do que custa um ovo de Páscoa Se você considerar que o ovo de Páscoa para você será só a caixinha de som E não o ovo de chocolate junto E para fazer a comparação do que seria um som ideal Eu tenho essa caixinha aqui É a primeira versão da JBL Flip Que é uma caixinha que eu acho muito boa E que ela serve para mim em todos os momentos Tanto para eu escutar alguma coisa na minha mesa de trabalho Até para algum churrasco que a gente faz nos amigos no final de semana Essa caixinha é muito potente Ela tem uma bateria interna que dura um tempo razoável Só que ela custa em torno de R$400 a R$500 Não é o preço, obviamente, que a gente está pagando nas outras duas caixinhas Mas ela vai funcionar como um parâmetro do que seria um som ideal Tchau, tchau! 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 A questão é Vale a pena comprar essas caixinhas? Pelo valor do ovo de Páscoa A gente já não espera nenhuma caixinha muito excelente Com sons maravilhosos Mas ela realmente fica abaixo da expectativa Até pelo preço que custa o ovo de Páscoa Então se você quiser dar de presente para alguma criança Quiser dar de presente para algum adulto mesmo Ou quiser simplesmente ter algumas caixinhas No formato dos personagens do Star Wars Na sua casa Aí sim vale a pena Mas se você espera um produto com alguma qualidade Para conseguir escutar as músicas no seu computador Eu te garanto que o alto-falante do seu computador É muito melhor E esse foi o nosso vídeo publicitário em vídeo número 61 Se você gostou desse vídeo Dá o seu curtir para a gente aí embaixo E se inscreve no nosso canal Se inscrever no nosso canal Você fica por dentro de todos os vídeos que a gente lançar Assim que eles chegarem aqui no YouTube Ou seja, muitas vezes antes mesmo até Da gente colocar eles no nosso blog Ou divulgar nas nossas redes sociais Se você não gostou Ou ter algum feedback para deixar para a gente Você pode fazer isso nos comentários do vídeo aí embaixo Nos comentários do nosso blog Mandar para a gente nas redes sociais Em qualquer lugar que você quiser E por falar em redes sociais O Geek Publicitário está presente nas principais redes sociais Então se você gosta de acessar o Twitter, o Instagram, o Facebook ou o Google Plus Procura lá pelo Geek Publicitário E se conecta com a gente Você pode também se conectar comigo Nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí do lado E o nosso blog é Todos os dias de segunda a sexta-feira Nós temos diversos postos falando sobre tudo o que acontece de melhor no mercado De tecnologia, publicidade e do entretenimento em geral E ao final de semana sai o nosso Geek Publicitário em vídeo Que é esse que você está assistindo Agora é hora de agradecer aos nossos inscritos dessa semana Que foram O Eduardo STS O Levi Nazário O Gustavo Lima O Anderson Alcântara O Senhor Fundador A Jéssica Leonila O Lucas Michel A Alexia Gabrieli O Vinícius Santos O Canal do Azul A Ana Carolina Fain O Gabriel Felevac A Fernanda Habitam O Canal Abrahamer Brasil O Daniel Araújo O Rafael Gagliano O Canal Sou Sertanejo O Matheus Munhoz O Luan Oliveira A Flávia Moraes A Ana Clara Ribeiro O The Dreams Oficial A Adriele Oliveira O Lucas Freire O Felipe Aires O Canal The Bobeira A Andresa Oliveira A Sara Carvalho O Kevin Cayenne O Bruno Santos O Alisson Cuenca O The Gamer 008 O Bruno de Souza A Laura Nunes O Wolf Houts A Mayara Moraes O Zoeira Nerd O Power Game O Bruno Garcia A Jéssica de Bona O Matheus Moreira O The Orange Jam O Vinícius Casarotto O Diego Silva O Luiz Felipe A Núbia Nunes O Lucas Lopes O Bruno Santos A Sara Pires A Jéssica Welter O Mano Dardes A Lia Souza O Ribari AMV O Gabriel Costa O Jonathan Santos O Coelhinho José O Gabriel Rodrigues A Gabriela Morandini O Israel Matos dos Santos O Pedro Henrique O Vitor Cesar A Andresa Fabiane A Ana Beatriz O Aleph Mark A Beatriz Oliveira O Danilo Lima O Brunal Araújo O Salazar E a Laiane Santos Se você inscreveu no Geek Publicitário Nessa semana E não viu o seu nome aqui Verifica se as suas inscrições São públicas Se as suas inscrições Não forem públicas Eu não consigo ver Que você se inscreveu E não consigo te agradecer Por hoje é isso Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E até a semana que vem Falou